Fala rapaziada, aqui é o Ney do Radiadores Mariota O frio lascado aqui em Curitiba hoje hein rapaziada Respondendo a pergunta de um amigo aí Surgiu a dúvida que o mecânico falou pra ele Você vai ter que levar teu radiador pra varetear Aí surgiu a dúvida, ele mandou uma mensagem pra gente aí, fez a pergunta Até respondi ele já no whatsapp lá Mas aí eu vou fazer o vídeo aí pra tirar a dúvida de outros amigos aí que tem a mesma dúvida que ele O que que é varetear o radiador rapaziada? Por que que tem que varetear o radiador? Vamos lá então O teu carro tá dando um aquecimento Aí o mecânico já verificou a bomba d'água Tá circulando certinho, já viu a válvula termostática, ela não tá travada A válvula termostática ela tem muito problema de travar E o mecânico identificou que o radiador tá entupido Aí ele manda pra uma oficina de radiador A gente abre o radiador, tira aquela caixa que vai aqui em cima Aquela caixa plástica E tem acesso aos tubos O que que é varetear o radiador? A gente pega uma vareta fina assim Pode aproximar aqui ó A gente pega uma vareta fina assim rapaziada E vem tubo por tubo No caso, eu tô usando um radiador que não tá entupido Só pra fazer o vídeo Mas esses tubos aqui costumam acumular sujeira nele Principalmente se o amigo aí não usa aditivo Por que que eu falo isso? O fato de você não usar aditivo Vai ferrujando o bloco do carro E toda aquela ferrugem que vai soltando vai acumulando nos tubos aqui Então usar aditivo É a melhor coisa pra prevenir que o radiador não entupa E então O que que a gente faz? A gente vai abrir o radiador Verificou que tá entupido A gente vai pegar essa vareta Vai ficar empurrando a sujeira pra baixo Vai empurrando ó Nesse caso não tá entupido Vai descer com facilidade Mas se eu tivesse entupido O processo seria assim ó Forçando Forçando a sujeira Empurrando a sujeira pra baixo Forçando Até que a sujeira desça até a caixa de baixo Bateu no fundo É sinal que a sujeira já desceu Pra caixa de baixo Depois passando uma água Ela vai sair pelo bocal da caixa de baixo Então Esse é o processo ó Tubo por tubo Até bater na caixa de baixo É A gente usa Umas varetas mais finas Dependendo O radiador Algumas varetas mais grossas Dependendo do caso também E lembrando os amigos aí Que O mesmo sistema que faz Pauta móvel É o mesmo sistema Pra varetear caminhão É E mais uma curiosidade aí Quando o radiador tá entupido Rapaziada Não adianta usar Aqueles produtos de limpeza Qual que a diferença De fazer uma limpeza Até quando algum cliente Vem aqui E fala assim Radiadores Mariotti Eu quero fazer limpeza No meu carro A primeira pergunta Que a gente fala pra ele O teu carro tá aquecendo Ou ele tá com a água suja Água cor barrenta Que na verdade não é barro É ferrugem Porque ninguém coloca barro Dentro do reservatório de expansão Só tá daquela cor barrenta Por causa da ferrugem Por quê? Porque não usou aditivo Então Se o problema tá A água barrenta Aquela cor de ferrugem Aí a gente não Não precisa abrir o radiador Pra essa vareta A gente vai com um produto De limpeza Faz um processo ali Uma máquina e tal Que eu até fiz um vídeo aí já Tá no YouTube aí Esse é o processo Quando tá com água barrenta Água cor de ferrugem Quando o radiador Tá aquecendo Rapaziada Quero deixar bem claro Não adianta Você gastar dinheiro E fazer limpeza Com o produto Não adianta Se você for Algum posto de gasolina Qualquer lugar aí Falar que o teu radiador Tá aquecendo E prometerem pra você Que só uma limpeza Com produto químico Vai desentupir Não desentope Pra vocês terem ideia Abrindo o radiador E com uma vareta A gente tem Uma dificuldade enorme Às vezes Pra desentupir o radiador Forçando Forçando com a vareta Tem radiador Rapaziada Que nem desentope Então Não caia Se falarem pra vocês Que produto químico Desentope Radiador Não desentope Outra dica Evita usar Veda radiador Rapaziada Só em caso de emergência Não tô falando mal Do Veda radiador Entendeu Eu acho que Numa emergência Até eu acho que Dá pra usar sim Mas evita usar E caso você use O Veda radiador Numa viagem Chegando de viagem Leva pro mecânico E tira o vazamento O grande problema é Tem um vazamento No teu carro Você coloca um vidro De Veda radiador Não parou de vazar Você coloca mais um vidro De Veda radiador E você vai fazendo isso Até que você Entope 100% O teu radiador No final das contas Você vai ter que abrir O teu radiador Vai ter que limpar ele Em alguns casos Nem desentope Você vai ter que pôr Um radiador novo E vai ter que arrumar Aquela peça ainda Que tá vazando Porque o Veda radiador Não conseguiu Vedar o vazamento Então Fica a dica aí Meus amigos Então pra quem não sabia O processo de varetar O radiador É pegar uma vareta E empurrar a sujeira Pro outro lado Beleza? Então o radiador Esmariota Tirando todas as dúvidas Quem tiver alguma dúvida Quiser fazer uma pergunta A gente vai ter o maior prazer Em tirar as dúvidas Beleza? Abraço a todos